Tô aqui na VIP Fórmulas com a Mara e hoje nós vamos falar de emagrecimento. Mara, eu às vezes eu fico perdida porque tem tantos produtinhos pra ajudar no emagrecimento. Tantos lançamentos, tantas coisas boas. Por que tanto? Porque assim, com a nova tecnologia e os estudos, a coisa tá tomando uma proporção de descobertas e mais descobertas. E olha que interessante, com a proibição das anfetaminas, que são os medicamentos pra emagrecer, eu acho que a indústria foi buscar, a gente voltou lá antigamente, né, na natureza, as coisas pra nos auxiliar, os ativos pra nos auxiliar. Só que assim, cada um age de uma determinada forma, ele foca, então assim, todos te auxiliam no emagrecimento. Mas cada um de uma forma. De um ponto diferente, de um jeito diferente. Isso, por exemplo, a gente fala do morosil. O morosil, ele é aquele da laranja vermelha, do estéreo, do suco, pra gordura localizada. A gente tem várias pessoas que se vê que você olha, é magro, mas tem acúmulo de gordura. Ou aqui no estômago, exatamente. Ou morosil. Pra quem tem retenção de líquido, a cactíria. E assim por tiando. Porque às vezes a gente não tá gorda, tá inchado, né? Ó, por exemplo, o mais recente, o relora. Como, ah, mas por que que a relora faz? Ele é extraído de dois, de duas plantas, também é natural. O que que ele faz? Ele diminui os níveis, regulariza os níveis de cortisóis. Gente, isso é incrível. Porque quando a gente tá estressado, é tudo que a gente acumula no organismo, quando a gente não tá bem. E quando você não tá bem, normalmente a maioria, a gente vai atacar a comida, vai atacar a geladeira. E o cortisol, por isso que quando a gente vai no médio, fala, ah, quero emagrecer. Primeiro exame que ele pede, nível de cortisol, porque o cortisol a gente incha, acumula líquido. Interfere na qualidade do sono. A gente fica sem vontade de fazer nada, o cortisol é horrível. O relora, ele faz tudo isso, ele faz tudo isso de benefício. Então, assim, ele controla a compulsão, ele melhora a qualidade do sono, ele, olha, estimula você pra atividade física. Então, olha que interessante. Outro que é legal, o Green Select. É normal a pessoa chegar aqui e tá precisando de um ativo pra dar mais pique pra academia, Ah, mas eu não quero fazer uso da cafeína. Porque a gente sabe. Às vezes nem pode, né? Nem pode, porque aquela coisa da taquicardia... O Green Select, ele é um termogênico com um pico de ação de 5 horas e é legal pra quem não quer fazer uso da cafeína. Gente, olha, a tecnologia é fantástica. E o que eu acho mais legal é a tecnologia natural, né, Mara? Exatamente. Faça o endereço pra gente. O governador Pedro Toledo, 1470. Qual que é o telefone? E nunca se esqueça que aqui na Vip Fórmulas você tem qualidade de verdade e se você tem o seu receituário pra manipular, é aqui.